Música Fala Baixista, beleza? Aqui é Rafael do Vale. Bem-vindo ao Toque Mais Baixo. Toque Mais Baixo é uma escola online com mais de 10 anos atuando no Brasil. Aqui já passaram mais de mil alunos do país todo e de outras partes do mundo. Bom, o Toque Mais Baixo tem a premissa básica de levar conteúdo para o baixista e também de dar feedbacks aos alunos. Então, não é simplesmente um site de aulas, de vídeos, e sim um site onde o nosso foco, o nosso objetivo é ensinar o aluno. Então, o aluno estuda com a gente, aprende através dos vídeos, dos textos, das trilhas. Música E também tem a possibilidade de postar suas gravações, suas dúvidas, para que eu ajude. Muitos alunos que estão levando a sério o estudo, estão evoluindo, porque o site todo é bem passo a passo, é bem explicadinho, para que não fique nenhuma dúvida. Então, se você quer aprender o contrabaixo, ou melhorar alguma coisa que você ainda tem dúvida, você está no lugar certo. Música Aqui em cima no menu, temos a opção Cursos, que é onde você escolhe o módulo que você está aprendendo de estudar. Então, temos módulos separados por assunto. Exemplo, se você quer estudar Grooves, temos o Basic Grooves. Se você quer estudar Técnica, tem o Bass Feet. Tem um módulo de Ritmos, onde você aprende alguns dos principais ritmos, o Rock, o Blues, o Samba, o Baião. Temos também um módulo de Leitura de Partitura, outro módulo de Campo Harmônico, temos módulo de Slap, Improvisação, ou seja, assunto é que não falta. Então, para você começar a estudar contrabaixo agora, escolha o curso desejado e mãos à obra. Ok? Agora vamos ver como funciona o Pull Off. Ele funciona basicamente ao contrário do Hammer On. Você toca uma nota. Música E você puxa o dedo para que toque a segunda nota. Observe. Música E agora acontece um movimento descender. Qualquer dúvida que você tenha, fale comigo, que eu estarei disponível para te ajudar. O site é equipado com vídeos, partituras, tablaturas, textos e trilhas em MP3 para que você toque junto. Ok? Além disso, temos uma comunidade onde você pode interagir com outros colegas, com outros baixistas e também comigo. Legal? Então, não perca tempo e se inscreva agora mesmo. Ah, já ia me esquecendo. O site não possui mensalidade. Como que funciona? Você compra o módulo e paga uma única vez. Assim fica muito mais econômico e você não tem que assumir nenhuma despesa mensal. Então, suponhamos que você queira estudar o Essencial Bays. Você compra aquele módulo, que é um valor bem em conta, um valor bem justo. Você paga uma única vez e fica com acesso ilimitado àquele conteúdo. Ok? Então, vamos nessa. Bora lá estudar, bora lá grovar. Até mais! Tchau! 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 Tchau!